Há muito tempo, em uma época antiga, existia um sábio que vivia em um ashram situado à beira-mar. Ele era conhecido por sua forma única de ensinar, e muitos estudantes vinham de lugares distantes para aprender com ele. Inicialmente, ele compartilhava seu conhecimento através de sermões, e depois incentivava seus alunos a aplicar esses ensinamentos em suas vidas diárias. Certa vez, um imperador trouxe seu filho ao ashram e pediu ao sábio para ensinar o jovem da mesma forma que ensinava todos os outros, sem dar tratamento especial por ser filho de um imperador. O sábio, com um sorriso, explicou que a verdadeira aprendizagem só acontece quando se deixa de se considerar superior aos outros. Ele assegurou ao imperador que seu filho seria tratado como qualquer outro estudante, ensinando-lhe a primeira e mais importante lição, a humildade. O sábio, então, levou o filho do imperador para um passeio à beira-mar. Enquanto isso, os outros estudantes do ashram observavam tendo reconhecido o jovem como filho do imperador, pois ele havia chegado em uma carruagem real. Todos os jovens estudantes do ashram se sentiram atraídos pelo novo aluno, que era filho de um imperador. Enquanto o sábio caminhava com o menino pela praia, o jovem, que tinha apenas 12 anos, começou a chorar amargamente. Ele estava sofrendo por estar longe de seu pai pela primeira vez, e não entendia que essa separação era para o seu bem. Vendo o menino chorar, o sábio disse-lhe que não tentaria acalmá-lo imediatamente. Ele explicou que hoje ele poderia enxugar suas lágrimas, mas amanhã o menino se sentiria sozinho novamente. O sábio ensinou que na vida todos nascemos e morremos sozinhos, e aqueles que compreendem isso rapidamente estão no caminho certo para o autoconhecimento. O sábio continuou, dizendo que quem aprende a estar sozinho, aprende a amar a si mesmo. E quem ama a si mesmo não se arrepende quando alguém se vai, porque seu amor próprio é suficiente. Com o tempo, o menino se acostumaria com o ashram e começaria a ver o lugar como um lar, tão confortável quanto seu palácio. Era entardecer, e o sol começava a se pôr no horizonte do mar, espalhando sua luz vermelha pelo céu. Era uma cena muito bonita e após o passeio, o sábio e o jovem príncipe retornaram ao ashram. O príncipe sentiu-se consolado, pois nos olhos do sábio brilhava uma paz extraordinária. Quando olhamos para a tranquilidade nos olhos de um mestre recluso, sentimos nosso coração aliviado de todo o peso, e nossa mente se torna pura e clara. Quando o príncipe foi à sala de jantar, muitos dos estudantes do ashram se aproximaram dele. Eles sabiam que ele era filho do imperador e pensavam que fazer amizade com ele poderia trazer benefícios. Movidos por esse pensamento, a maioria dos alunos o cercou. No entanto, alguns estudantes que entendiam a importância de ser independente e não acreditavam em ostentação, focaram em sua comida e preferiram comer sozinhos. Com o tempo, o príncipe fez amizade com a maioria dos outros jovens no ashram. Ele passava a maior parte do tempo com eles, andando e brincando juntos. Afinal, ele era um príncipe acostumado a uma vida de luxo, cercado por servos. O sábio mestre sabia que o príncipe, cercado por seus amigos no ashram, tinha adotado o mesmo estilo de vida que tinha no palácio. O mestre estava ciente disso, mas preferia ensinar de uma maneira diferente. Ele acreditava que as crianças não aprendem apenas com palavras, mas sim com experiências vividas. O sábio sabia que se ele simplesmente falasse, o príncipe não entenderia completamente. Ele queria que o príncipe percebesse por si mesmo que ao estar sozinho, poderia descobrir seus verdadeiros poderes e forças. Para ensinar essa lição, um dia o mestre levou o príncipe a um pico alto e disse-lhe que sua educação estava quase completa. Ele teria que passar apenas mais uma noite lá, e no dia seguinte, o mestre o levaria de volta ao palácio. O príncipe ficou feliz ao ouvir que logo retornaria ao seu palácio, onde teria seus servos e todas as luxúrias novamente. Ele perguntou ao mestre por que deveria passar a noite no pico. O mestre, sorrindo, instruiu-o a se esconder atrás de uma rocha e observar um falcão que aparecia todas as noites. Ele deveria observar atentamente cada movimento do falcão, e se pudesse descrever as qualidades do falcão ao mestre no dia seguinte, ele seria levado de volta ao palácio. O mestre também disse para prestar atenção nas atividades de um pastor e suas cabras que chegariam pela manhã. Se o príncipe conseguisse observar atentamente e contar sobre as atividades tanto do falcão à noite quanto das cabras pela manhã, ele estaria pronto para voltar. Depois de ouvir as instruções do mestre, o príncipe ficou esperando escondido atrás da rocha pela chegada do falcão. Depois de um longo tempo, um falcão apareceu com seus filhotes. Durante toda a noite, o príncipe observou atentamente os movimentos do falcão. Na manhã seguinte, quando o pastor chegou com suas cabras, o príncipe testemunhou uma cena impressionante. O falcão capturou um cordeiro com suas garras e voou para o céu. Voltando ao ashram, antes que o mestre pudesse perguntar qualquer coisa, o príncipe pediu que todos os estudantes do ashram fossem chamados. Ele queria compartilhar o que tinha visto. Quando todos estavam reunidos, o príncipe começou a falar. Ele disse que já tinha visto muitos pássaros em sua vida. Mas o falcão era o mais extraordinário de todos. Comparou o falcão com um papagaio, que apesar de falar muito, não consegue voar alto. Já o falcão, que é sempre silencioso, tem a capacidade de tocar o céu. Ele continuou, explicando que o falcão representa a capacidade de alcançar grandes alturas com tranquilidade e foco, enquanto o papagaio, apesar de ser barulhento e chamativo, permanece perto do solo. O príncipe entendeu a lição do mestre sobre a importância do silêncio, concentração e ter um objetivo claro para alcançar grandes feitos na vida. Depois de ouvir aquilo, o mestre interrompeu o príncipe dizendo. Parabéns, meu jovem. Você entendeu muito bem o poder do silêncio e do autoconhecimento. O monge deixou claro que o silêncio é ainda mais poderoso quando você sabe realmente quem você é e domina o autoconhecimento. Ouça bem, meu jovem, disse ele. Quando você sabe quem você realmente é, quais são seus valores e crenças, conhece suas metas e propósitos e costuma fazer uma auto-reflexão de sua vida, ela se tornará muito mais próspera e feliz. Por isso, a grande maioria das pessoas vivem uma vida triste e infeliz e têm muitas incertezas sobre o seu futuro, pois não conhecem a si mesmo como deveriam. Você só vai conseguir mudar isso a partir do momento que se autoconhecer melhor. Finalizou ele. Se você quer aprender mais sobre o autoconhecimento, clique no link do primeiro comentário fixado para conhecer nosso manual do autoconhecimento. Depois de ouvir aquelas palavras do mestre, o príncipe continuou sua narrativa, destacando que uma vez que o falcão fixa sua presa, mantém o foco nela, independente da altura ou das tempestades que possam surgir. Sua visão permanece sempre firme em seu objetivo. Ele observou que o falcão que viu naquela manhã não atacou todas as cabras, mas escolheu um cordeiro específico, demonstrando a importância de ter um objetivo claro e manter o foco nele, apesar dos obstáculos. Além disso, o príncipe aprendeu uma lição sobre independência. O falcão nunca voa em bandos. Ele sempre está sozinho no céu. Isso ensina que não se deve associar com pessoas de pensamentos limitados. Afinal, tendemos a nos tornar como as pessoas com quem convivemos. Portanto, é melhor estar cercado por pessoas com grandes ideias ou estar sozinho, porque é na solitude que muitas vezes encontramos nossa verdadeira força e identidade. Essas lições do falcão foram um poderoso ensinamento para o príncipe e para todos os estudantes do ashram, reforçando a importância do autoconhecimento para ter um objetivo claro, manter o foco e ser independente em seu caminho na vida. O príncipe, refletindo sobre as lições do falcão, disse que quando estamos sozinhos, aprendemos sobre nossas forças e fraquezas. Conhecer nossas fraquezas nos permite superá-las, enquanto reconhecer nossas forças nos ajuda a usá-las de maneira eficaz. Ele enfatizou que isso só é possível quando aprendemos a estar sozinhos. Outra lição que o príncipe aprendeu observando o falcão é que ele sempre ultrapassa seus limites. Quando as tempestades chegam, a maioria dos pássaros se esconde em seus ninhos procurando abrigo, mas o falcão age de maneira diferente. Ele enfrenta a tempestade, lutando contra o vento e a chuva, subindo acima das nuvens até que o clima melhore. Isso é possível porque o falcão não se assusta com problemas, mas os enfrenta com uma perspectiva positiva. O príncipe concluiu que a coragem verdadeira está em enfrentar os desafios, não em se esconder deles. As pessoas corajosas enfrentam as tempestades da vida, enquanto os covardes se refugiam no conforto e na segurança. A próxima lição é que o falcão não mantém em seu ninho palhas suaves e confortáveis. À medida que elas se tornam macias, ele as remove, mantendo o ninho apenas com materiais rígidos e fortes. Isso simboliza que mesmo que a vida ofereça conforto, não devemos nos acomodar nele. Devemos sempre buscar desafios e crescimento, evitando a complacência e buscando constantemente melhorias. Essas lições do falcão inspiraram todos no Ashram a buscar força, foco e coragem em suas próprias vidas. O príncipe, inspirado pela história do falcão, falou sobre a importância de superar a preguiça e o conforto, enfatizando a necessidade de trabalhar arduamente e enfrentar desafios diários. Ele explicou que enfrentar dificuldades nos torna mais fortes, assim como o falcão que caça sozinho, mostrando que estar em grupo pode oferecer suporte, mas também pode limitar a coragem individual. A verdadeira força e independência vem quando enfrentamos desafios sozinhos. Ele também compartilhou uma fascinante característica do falcão. Ao atingir os 40 anos, seu corpo envelhece, suas garras e penas se desgastam, tornando difícil até mesmo a sobrevivência. Nesse ponto, o falcão tem duas escolhas. Aceitar seu destino e morrer ou passar por um doloroso processo de renovação que dura seis meses. Esse processo envolve arrancar suas próprias penas, bater seu bico contra uma rocha até quebrá-lo e esperar que novas penas e um novo bico cresçam. Durante esse tempo, o falcão vive em reclusão, escondendo-se de predadores. O príncipe destacou que essa transformação do falcão simboliza a resiliência e a capacidade de se reinventar diante de adversidades. Esse exemplo serve como uma poderosa lição para os seres humanos sobre a importância de enfrentar a dor e a dificuldade para dar a volta por cima mais forte e rejuvenescido. Ele concluiu dizendo que essas lições do falcão não são apenas sobre sobrevivência, mas também sobre autoconhecimento, coragem de se transformar e a habilidade de superar as adversidades. Após a conclusão da história do falcão, o príncipe refletiu sobre a necessidade de abandonar velhos hábitos e aprender coisas novas com o tempo. Ele enfatizou que é essencial se adaptar e se preparar para mudanças para evitar ficar para trás ou se tornar vulnerável. Em seguida, o príncipe comparou a natureza das cabras com a dos seres humanos. Ele observou que as cabras sempre andam em grupo, o que lhes dá coragem. No entanto, quando enfrentam perigo, elas se dispersam e nenhuma retorna para ajudar as outras. Isso, segundo ele, mostra que embora possamos estar cercados por muitas pessoas, não devemos depender excessivamente dos outros. Em tempos difíceis, muitas vezes estamos sozinhos, e é por isso que devemos confiar em nossa própria força e capacidade. Após as palavras do príncipe, houve um breve momento de silêncio, como se todos os presentes estivessem absorvendo a profundidade das reflexões compartilhadas. O mestre, então, levantou-se dirigindo-se a todos os estudantes, não apenas ao príncipe, e começou a falar com uma voz que ressoava com sabedoria e experiência. O que o príncipe compartilhou hoje, começou o mestre, são lições de grande valor, destacando a força e independência exemplificadas pelo falcão. No entanto, devemos também aprender com a vulnerabilidade das cabras, que nos ensinam a importância da comunidade e da ajuda mútua. Ele fez uma pausa, permitindo que suas palavras se aprofundassem na mente de seus ouvintes. Veja, continuou ele, a vida é uma tapeçaria complexa de experiências e relações. Assim como o falcão, devemos aspirar a alcançar grandes alturas com nossa força e confiança. No entanto, como as cabras que dependem umas das outras para sobreviver nas encostas das montanhas, devemos também reconhecer a importância da interdependência e da vulnerabilidade. O mestre caminhou lentamente entre os estudantes, com seu olhar fixo e ponderado. Essas lições, ele disse, são como duas faces da mesma moeda. A confiança própria e a independência são cruciais, mas devem ser equilibradas com a humildade e a compreensão de que, em certos momentos, precisaremos uns dos outros. Esta é a verdadeira sabedoria. Saber quando ser forte como o falcão e quando ser vulnerável como a cabra. Depois disso, ele olhou para cada estudante nos olhos, enfatizando a importância de integrar ambas as lições em suas vidas. Lembrem-se, disse ele, a vida requer um equilíbrio delicado entre a força e a vulnerabilidade. Abrace ambos com igual respeito e compreensão, e vocês estarão bem equipados para as muitas jornadas que a vida lhes reserva. O mestre reconheceu a sabedoria nas lições compartilhadas pelo jovem príncipe, mas decidiu acrescentar sua própria perspectiva. Com uma voz calma e ponderada, ele explicou que as qualidades de independência e autoconhecimento são como sementes que só germinam verdadeiramente quando regadas pela experiência do isolamento. É no silêncio e na solitude, disse ele, que aprendemos a ouvir nossa própria voz interna, distinta dos ruídos do mundo exterior. E você só aprende isso quando se conhece de verdade. Para ilustrar seu ponto, o mestre utilizou a metáfora do falcão solitário. Ele descreveu como este majestoso pássaro, planando alto no céu, vive em serena solitude, não formando laços ou dependendo de outros pássaros para sua sobrevivência. Assim como o falcão, devemos também aprender a abraçar a solitude, não como um fardo, mas como uma oportunidade para entender profundamente nossas forças e fraquezas. Ele explicou, conhecendo a nós mesmos, nos tornamos mais fortes, mais resolutos e verdadeiramente livres. Concluindo seu discurso, o mestre olhou carinhosamente para o príncipe e anunciou que ele havia completado seu ciclo de aprendizado. Ele expressou seu orgulho e confiança no jovem príncipe, declarando que naquela noite ele o levaria de volta ao Palácio Real. Não mais como um menino, mas como um homem sábio e autoconsciente. Ele assegurou ao príncipe que as lições aprendidas durante seu tempo de isolamento seriam inestimáveis para o seu reinado. A história termina com o mestre e o príncipe caminhando lado a lado, a luz do entardecer caindo suavemente sobre eles, simbolizando o fim de um capítulo e o início de outro. A jornada do príncipe, repleta de introspecção e autodescoberta, serviria de inspiração para muitos, destacando a importância da independência, do autoconhecimento e do crescimento pessoal na formação de um líder verdadeiramente grande. Clique agora no link do primeiro comentário fixado para conhecer nosso manual do autoconhecimento. Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. e não esqueça de se inscrever no canal.